Música Vamos participar de uma brincadeira com os amigos E vamos alegrar o ambiente Vamos poder tomar uma cervejinha junto depois Eu pagando ou ele pagando O sabor vai ser o mesmo Beleza? E tem um detalhe A medalha de praça está garantida Ah, a segunda mulher já está Já está garantida O segundo lugar já está firme E nada que tem E aí, pode ser Primeiramente, muito bom dia a todos Que vão os outros assistir Veja bem, eu respeito muito o meu amigo Não sei como ele corre E ele também não sabe como eu corro Então vamos fazer uma corrida amigável, né? E vença o melhor Preciso do lugar, então está divertido Terceiro lugar não vai existir porque só tem dois Correndo, então O primeiro, o segundo Mas valeu Valeu Vamos passar a tarde tomando uma cervejinha gelada Outubro azul Muito obrigado Novembro azul Novembro azul, olha aí Preparação aí Vamos lá, vamos lá Tem que é o making off, hein? Olha lá Boa Espera aí que eu vou cozinhar Vai devagar, Lu Largada Vai, Lu Você está aí, velho Vai devagar, Lu Vai, está aí É, mas pode muito devagar também Vai, 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 vai Vai, vai, vai! Uhuuu! E aí, eu ia falar! Uhuuu! Vamos! Eu subi em linha aqui! Eu não tenho nada! Êêêêê! Tem que ir para a paixera! Vai, Du! Êêêêêê! Aí, falou! É, não pode chegar os dois juntos aí! Vai pra caixero! Vamos lá! Vai, Bruno! É, vai, Bruno! Êêêêêêêê! Êêêêêêêê! Vai, Benio e Alvão! Ai, Deus! Olha que Fácil milhares! É! É! Não pode chegar os dois juntos aí! Vá pra caviar! Vai, velho, velho! Eu acho que eles me convidaram. Daqui a pouco é subidinha mortal. Agora quebrou! Falei que ia quebrar! Falei! Êêêê! Ai, que merda! Ai, ganhei meu pitinho! Segura demais! Ai, que merda! Oh! É muito grande! Falei que eu a fazendo! Amando em Corte Aérea! Falei que eu estou mostrando! E youthful! AMBs! Como acreditar antes da... Vamos, Saqueto! Vamos! Vamos, Saqueto! Vai, Saqueto! Aperta a perna aí! Vai! Vai! Vamos, Saqueto! Está ficando a Cet, Saqueto! A sua conta no shopping vai ser mais Cet! A Cet, Saqueto! 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 Falou? Daí é para trás por quê, Toninho? Daí é para trás por quê, Toninho? Daí é para trás por quê, Toninho? Olha lá, dá para descansar, tá vendo? Está bem, Antônio? Vai saindo! Vai saindo! Vai que chega! Vai que chega! A Cet, Saqueto! Vai! É corrida, Toninho! É corrida, Toninho! Se eu fosse Toninho, eu corria! É corrida! Não é caminhada, né, Toninho? Vai! É corrida, Toninho! Não é caminhada, Toninho! Corre, Toninho! Chega logo para dar vantagem boa, Toninho! Vai! Vai, Toninho! Chega logo para nós voltar a salvar ele! Vai, Saqueto! Agora é, Saqueto! Agora é, Saqueto! Agora é, Saqueto! Pega, Saqueto! Pega, Saqueto! Vai, Saqueto! Olha, fica doida para o Flores! Fica doida para o Flores! Vai, seu Deus! Vai, vem, 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 vem! Vai, vem! Vem lá, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Achei que não tava nem recorrido assim, não. E ela? E ela? Olha que pariu! Ai, tô passando uma licença ali! Ai, meu Deus do céu! O Antônio tá acertado! O Antônio tá acertado! O Antônio tá acertado! A minha da corrida, pelo amor de Deus! O sprint final, hein? Vai, vai, vai para o Chico, vem parar, vem parar. Arrasa! Cadê no picô? Cadê no picô? Vai lá! Caralho! Está quieto! Está quieto! Força! Caralho! Caralho, está quieto! Caralho! Nós somos os campeões! Nós somos os campeões! Não é um tempo que nos perder. Nós somos os campeões! Caralho! Eu acredito! Aqui, vai, dá a força aí. Isso aí é um balopo aí, nossa! Vem aqui! Vai corromper! Vai corromper! Vai corromper! Vai corromper! Aí, caralho! Dá peixinho, peixinho! Aqui é osso duro e o rei! Agora aguenta, agora aguenta! Bi campeão! Bi campeão! Bi campeão! Bi campeão! Olha, é sensação muito gostosa, sabe? Eu não digo isso pra ninguém, tem que estar bem preparado fisicamente, com o coração bom, senão você não consegue. Foi muito gostoso, foi mais uma brincadeira. Ele mandou muito bem pra mim, viu? Não, agora não tem mais desafio. Agora tem que entrar o outro pra desafiar o campeão, né? Bi campeão! 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 Agora tomamos! O clube está torcido! Valeu gente! O mais importante dessa corrida é a integração entre amigos. A turminha do Galvão vive há 20 anos porque sempre tem essa integração. Aqui ninguém ganhou, ninguém perdeu. Foi uma brincadeira entre amigos. A competição existe, é claro. Mas os dois são vencedores por proporcionar para todo mundo essa brincadeira e essa integração da turminha do Galvão. Valeu!